A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em habeas corpus a um policial de São Paulo, acusado de matar um adolescente em 2012 em Ribeirão Preto. A defesa do policial já havia tentado sem sucesso recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, entrou com o pedido de eliminar, alegando nulidade absoluta do julgamento do recurso por falta de intimação do advogado nos autos. A ministra Laurita Vaz, no entanto, considerou que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da eliminar. De acordo com a ministra, não foram apresentados elementos capazes de comprovar a afirmação da defesa. O mérito desse pedido de habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma após o recesso forense.